Música Vamos, vamos fazer a saideira assim Na escola Meu Deus do céu O Roger gosta O bicho gosta Vamos no acampamento, aquele lá parece legal Verdade, a gente não conseguiu abrir aquela casa lá Então, eu fiquei curioso com aquele apartamento Com aquele acampamento Aham, vamos Olha o Roger O Roger está tendo um... Ih, caralho O Jim veio com a gente Olha isso, olha o Kazumi Kazumi está tendo um treco ali Esse é legal Eu vou te mostrar uma coisa no lago Eu não quero não, Kazumi Ah, era o Kazumi que estava para a gente, né, cara É verdade Eu não quero não É o negócio do lago Não, mas é maneiro, ô diretor É maneiro É maneiro A parada do lago é massa, cara Fica tranquilo, vai dar tudo errado Ai, gente, não posso gritar agora não Crucifixo, tirar a foto do fantasma e o EMF Que delícia, hein O Lucas vai levar o EMF? Boa Bora Você vai levar o termômetro, Johnny? Quem que vai levar o termômetro? Eu estou com o termômetro não Eu estou levando um Mas tem dois aqui Tem mais dois aqui Tem mais dois, é E não tem nenhuma lanterna comigo aqui Não se esqueçam que... Ah, tem uma fraca Não se esqueçam que esse aqui É aquele que não tem luz, hein Pô, pelo amor de Deus Me esperem aqui Tem lanterna fraca aí, Kazuma Ah, eu achei aqui Pô, mas essa lanterna aqui é um churuku, hein Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui Pra ficar melhor Depois a gente tira daqui Vem comigo, Lucas Tá indo Isso aqui vai ser o nosso Eu estou sem coragem Não, Lucas, isso aqui vai ser o nosso guia Cara, aqui está 3 graus Opa Dois graus aqui, ó Dois aqui Aonde? É, logo na entrada À direita Já na entrada, hein? É, está 4 graus aqui Cinco Ó, três Três Aqui Ah, mas também está nevando, né Não pode ir Acho que é isso Achei a Tauba Achou? A Tauba Ouija Tá onde? Vamos testar a Tauba Ah, eu acho que é uma boa Acho que é válido Opa, tirei Ela está aqui no Entre os banheiros Na parte do fundo Só que tem que tirar a foto dela primeiro, tá? Eu tirei, tirei Eu já tirei Ó, cuidado Na hora de falar Tem que se despedir da Tem que dizer adeus na Tauba Porque senão ela vai quebrar Tá aqui, ó Ah, sim Bom, então só tem ela aqui Não tem mais nada Quem que vai testar? Eu não sou muito de me despedir Nem eu O que é que eu preciso fazer? É só falar alguma coisa? É, tem que... Peraí, deixa eu ver a foto Que o que ele mandou pra mim Peraí Só não pega ela ainda Não peguei Perguntas na Tauba Quem você matou? Quem é sua vítima? Qual o nome da pessoa que você matou? Você pode perguntar o local dela O quarto dela Onde você está? Qual é o seu quarto favorito? Tá, eu vou perguntar então Mas antes da gente fazer qualquer coisa Vamos lá mostrar no lago Pro Lucas O que que tem lá pra ele ver Vem cá, Lucas Ih, o Lucas congelou Paralisou Gente, é só não posso gritar não Não, não vai gritar nada Não, relaxa Você vai gostar, Lucas Fica tranquilo que vai dar tudo errado Eu prometo Fica tranquilo que vai dar tudo errado Foi ótimo Puta, pior que como está levando Pra ver a orb vai ser complicado Não, a orb aqui vai ser complicado demais Acho que a gente nem vai Não vai nem perder muito tempo procurando Claro, tem que procurar, né? Mas difícil É que a orb ele sobe Ah, é pro outro lado Aqui, ó Eu acho que é aqui, não é? Peraí Eita, aqui não dá pra ver É do outro lado desse Desse negócio branco aqui Dessa sala branca Então a gente pegou uma curva errada É Por aqui Eu vejo uma sombra se movendo ali Ah, era eu É aqui, ó Cara, eu tô curioso é com aquela casa Que tem ali na frente do lago A gente não conseguiu encontrar A chave Será que ela tá pelo acampamento? Putz Vamos ver se não tá aberto Muito difícil Aqui, Lucas Cadê o Lucas? Aqui Vem cá, vai andando lá reto Nesse Nessa pontezinha aqui Nesse pier Pode ir lá, Lucas Vai tranquilo Vai lá É sua iniciação, vai lá Pode ir, Lucas É maneiro, Lucas É maneiro Não é zoeiro não, tá? Não tô querendo te sacanear não Pode ir lá A gente tá indo junto com você Vem Pode ir lá Ah, tá ali, ó Ah Tá vendo, Lucas? Uhum Cara, eu tô com uma impressão Eu tô com uma impressão Que vai subir alguma coisa Pra pegar essa máscara A mão do G do Fred Mas então, tipo A máscara acabou de subir Tipo, tinham várias bolhas É Que medo, cara Essa máscara Essa máscara não Essa casa aqui Que é o mistério, mano A gente tem que encontrar Uma forma de entrar aqui Vocês já querem testar a tábua? Se vocês tentarem testarem a tábua É só perguntar qual é o quarto Acho que é o quarto fantasma Tem que olhar lá a lista Que eu te mandei, ó Quarto Quarto favorito Qual o seu lugar favorito? A gente só tem direito a uma pergunta? Não, são várias perguntas Você pode fazer Entendi Tem alguém no caminhão? Eu tô no caminhão Tô olhando vocês aqui pelas câmeras Fica... Era bom alguém levar também junto A câmera de cabeça Porque daí Qualquer coisa tá mais fácil Ah, tá com o Lucas? A gente voltou pra aquele beco Onde é que tava? Tava bem na entrada Os banheiros ali, ó Ah, é verdade E a nossa sanidade tá como? Tá alta Ah, tá bom Vai baixar já já, peraí Tá alta de todo mundo Se vocês quiserem eu posso guiar vocês aqui pelo mapa Tem um indigente aqui, ó Vocês não vão acreditar nisso O quê? Não tem aquela paradinha Que você muda Quando tem, por exemplo, a casa tem dois andares? Sim Eu cliquei aqui E tem três opções Deixa eu ver aqui também As outras duas eu acho que é dentro da casa Eu acho que deu temperatura negativa aqui Eu acho que deu temperatura negativa Deu menos quatro Vocês estão nos banheiros agora Sim, e deu temperatura negativa bem aqui nos banheiros No banheiro? É, agora tá... Ó, menos nove Quer dizer, menos um É na frente aqui, ó Ó, tá saindo fumacinha aqui, tá vendo? E o EMF? Opa Temperatura baixa aí, Johnny Tô baseada Vou marcar a temperatura baixa Mas e o EMF? Tá no nível um Cara, eu tô... Eu quero mexer na tábua, cara Pode mexer Opa, opa, opa Eu tô vendo aqui Teve uma atividade agora Na entrada do campo Olha aí, ó Alguém tá perto da câmera Tá tendo uma atividade Nível quatro Doce tá piscando Doce tá piscando É na entrada mesmo Eu tô filmando aqui Tô vendo vocês Ele tá aqui, ó Olha o Lucas A câmera dele tá toda zoada Pois é A câmera que eu botei na entrada Tá toda zoada É aí na entrada É aí na entrada Que a gente viu no primeiro Olha, de novo É na entrada De novo Ele tá por aqui É onde tá os dots aí Onde eu botei o equipamento aí Tá aqui, ó Qual o seu lugar favorito? Eu não tô conseguindo mexer na tábua Você tem que interagir com ela Será que eu tenho que tá com a mão vazia? Acho que sim Ah, sim Tem sim Como é que é o nome da pessoa? William Taylor Nível quatro Tá aqui Tá onde? William Taylor Você matou alguém Puta, olha o que o cara me pergunta Ele vai logo pra uma pergunta agressiva Mas vai de perguntar onde é que ele tá Não deu certo não Eu só tô carregando ela Eu acho que eu não tô ativando ela Tem que ficar perto da tábua E é bom ficar mais gente perto da tábua William Taylor Qual é o seu lugar favorito? Tá escrevendo Tá escrevendo? Tá Ô Roger Você tá com 20% Eu não consigo entender o que ele tá escrevendo Atrás de você Peraí que eu vou Atrás de você Peraí que eu vou levar umas pílulas aí pra você Porque senão vai foder Você vai morrer Eu vou fazer outra pergunta Calma aí Que eu vou levar a pílula pra você primeiro Ou então faz a pergunta E depois toma a pílula Cadê você, Roger? Quem morreu Não sai de perto Não sai de perto Não sai de perto da tábua Senão ela vai quebrar Não, não saiu Tô perto dela Me ajuda aí alguém Me leva lá pro Roger William Taylor Qual a sua idade? Alguém 87, cara Alguém Alguém Me leva lá pro Roger Por favor Johnny Johnny aqui Era só vocês me orientarem Pelo mapa Ele tem que descartar Por aqui Aqui Roger No seu pé aí Você tá com quase zero Próxima pergunta Ó Ah Deus Você matou Ah Não dá pra perguntar Onde é Onde é que tá a chave da casa? Opa 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 Ali Olha ali Nossa Ele é gigante Olha ele ali Caraca Ele é um açougueiro Cara Ele tem um cutelo gigante na mão Ele é enorme Ele tá aqui na entrada Aonde eu botei o Dots Ele tá cantando É Sai daí Se quiser É aqui na frente William Taylor Tem mais alguém aqui? Eu acho que não tá É William Taylor Quantos estão aqui? Ele respondeu não Aqui Encontro evidências Com o MF Já foi Tirar foto do fantasma Uma pena que eu não tinha câmera Senão eu teria tirado Quem é que tá com as câmeras? William Taylor Você morreu? Cara Eu acho que não vai dar mais pra tirar foto dele Cara Não sei se ele vai aparecer de novo William Taylor Com quantos anos você morreu? Ele vai matar você, Roger Ele é muito agressivo E ele é gigante, cara Ele respondeu piquenique Ele respondeu piquenique, Marlon Você tomou as duas pílulas, Roger? Tomei, tomei Você tá com 40, cara E a força da atividade paranormal Tá em 5, cara Eu vou deixar mais duas pílulas Aqui na entrada Do acampamento Eu acho bom você vir pra cá Porque é aqui que ele tá Ó, eu joguei as duas pílulas Aqui no DOTS William Taylor Você está sozinho? Você está sozinho? Respondeu um Roger, sai Roger, você tem que sair daí, Roger Adeus Roger, sai É como se eu não estivesse aí Roger, sai Eu falei adeus Ele... A pedra da tábua sumiu Isso Sai daí Sai daí agora Sai daí agora Tem dois negócios de sanidade pra você na entrada do acampamento Vai lá, cara Eu até deixei o Spirit Box aí na entrada Ele estava aí, cara Ele estava aí Eu vi tudo Uma pena que não deu pra tirar a foto dele A força do atividade paranormal tá em 7 Tá subindo O que é isso aqui? O Lucas fica lá Agora o Roger tá bom Agora o Roger tá com 95% de sanidade É, mas o Lucas tá no risco Tá descendo pra 40% Cadê o... Espera aí Deixa eu pegar isso aqui Ô Roger, você... Você... Não, esquece Como é o nome dele mesmo? William Taylor William Taylor Qual a sua localização? William Taylor Apareça Cara, eu acho que deu o Dodson, não deu? Porque ele apareceu aquela vez no Dodson, não foi? Não, aquela lá foi uma aparição... Aquela lá foi uma aparição que ele que escolheu fazer O do Dodson, ele escolheu a seguita dele passando Entendi Entendeu? Uhum É, e o microfone não tá pegando nada não Opa Ó, o Roger, levem o crucifixo aqui pra poder impedir a caça Mas eu acho que ele aparece de novo Acho que não vai mais Mas tem que levar o crucifixo, porque se ele vier atacar a gente já faz um objetivo Eu tô com o crucifixo, eu tô com o Ah, bom Qualquer coisa eu tô com foto aqui Opa, opa, opa Eu joguei o crucifixo aqui e ele, e ele imediatamente Eu acho que ele quer aparecer Eu tô com o cara, eu tô com o cara, ele tá ali, ó É, eu acho que... Aham Eu joguei o crucifixo e começou a piscar E a câmera tá dando interferência Pois é Ele tá bem ali, cara E foi ali que ele apareceu a primeira vez É ali que é o lugar dele Fala pra ele não, Spirit Box, que ele é um açougueiro de merda Que ele é padeiro Quem que abriu? Eu Fala que o pão dele sai queimado É Aí é nele, é açougueiro O nível de atividade tá baixo Pelo menos eu botei a câmera de frente agora Da onde acontece os efeitos O Roger tá com sanidade alta Tá todo mundo bem Menos o diretor O diretor tá mais ou menos Ok Olha ele Cadê, cadê? Ah não, é uma pessoa com a câmera lá atrás Uma pessoa? É, um de vocês Ah Tava andando ali atrás da... Da tenda que ele apareceu ali Aqui, ó Aqui? É isso aí É você, né? Era eu É É porque é engraçado Às vezes Vocês aparecem como se fossem vultos Eu cheguei a chamar ele Mas não... Ele não respondeu, não É... Vocês lembram de cabeça quais evidências a gente tem? O EMF deu nível 5? Eu não lembro Não Não Deu temperatura baixa Temperatura baixa Só isso Escrita fantasma Alguém abriu o livro lá? Eu abri Você abriu o olhão de ele apareceu? Isso Entre os dots Beleza O dots O dots Não adora nada Orb Impressão digital também Não... Mas não dá pra riscar, né? Esse que é o problema Eu vou lá chutar a Tauba Peraí Tem duas pessoas andando aí? Tem, tem duas Deixa eu ver o que eu posso fazer Não tem mais nada aqui, cara Eu acho que eu vou purificar o local ali com isso aqui Vou dar purificado o local ali com esse aqui É tudo Eu tô achando que eu não tenho impressão digital Porque eu fui no local que ele apareceu e não teve nada Não, mas aqui também Como é que vai pegar a impressão digital nesse lugar aqui, né, cara? Eu queimei o licenso ali Eu queimei o licenso ali Deve dar uma acalmada ali Pode ser Eu tentei nas portas das barracas Mas isso aqui não deu nada Eu nem sei o que eu faço, cara Eu nem sei o que eu faço Isso daqui, será que dá pra... Será que dá pra... Deixa eu ver Eu tô sentindo falta das câmeras fotográficas Eu tô com uma na mão Quer pegar ela? Os equipamentos tem que ficar aqui, eu acho Ah, o gerador tá desligado É, eu deixei aqui Eu deixei aqui Aqui Tá onde? Tá aí na frente do dox Aqui, ó Eu botei um sensor de movimento lá Se vocês quiserem ficar dando uma olhada no sensor Peraí Alguém sabe como é que acessa a função de visual noturna da vela de fotografia? De fotografia eu não sei Eu sei que só dá de vídeo De fotografia eu não acho que não Pra tirar foto é com o botão direito do mouse, não é isso? Isso Tá Ele tá aqui Ele tá aqui Onde, onde? Ele tá atrás de mim, véi Vou tirar uma foto Tirei uma foto Joga o crucifixo Joga o crucifixo Só dá certo se jogar no começo da caçada E ele tá ainda atrás do Roger, cara Com tudo Pegou, mano Pegou você? Pegou Aqui na foto do Roger Se eu saí daqui de início, me desiniciou Nossa sanidade deve estar no tal Deixa eu ver aqui Eu achei que você tinha conseguido escapar, cara A foto do Roger não contou, cara Eu tirei foto dele, mas Ficou ruim Alguém mais tirou? Não Eu não tenho a câmera A interação valeu uma estrela Que o Roger tirou a foto A do tabuleiro Ouija deu três Será que essa foto que eu tirei Que tá com zero estrela Vai contar, cara? Pode ser que sim Acho que é só tirar foto do corpo, né? Que luz forte é que eu acho que a gente caiu? Mas eu tô achando que não, Johnny Porque é pra marcar como... Será que não tem que marcar como seguro? Não Como marcar como seguro? Tipo, ele tá vendo que nas fotos tá marcando Tabuleiro de Ouija, três estrelas Interação, uma estrela Aí, na do Roger não tem nada escrito Lembra que na partida passada você falou assim Eu achei que me adava porque não apareceu escuro? Ah, sim Então tá certo E agora? Não conseguiu o MF nível 5? Não Não O projetor DOTS não teve O projetor DOTS dá pra riscar porque não teve O Org não tem Impressão digital também não Então é o Shade ou o Twins Cara, será que dá pra riscar ou... Não, eu acho que não dá pra riscar nada Impressão digital, quer dizer, o DOTS não teve, né? Se o DOTS não teve MF não teve Eu acho que ou tem impressão digital Ou tem Orbe Fantasma É só a gente ficar de olho O MF não teve Escrita, escrita, dá pra riscar porque não teve, né? Deixa eu tirar Deixa eu dar uma olhada Como é que tá a minha sanidade O MF está abaixo, todo mundo está abaixo Não tem nem mais prima Aqui pra mim tá marcando o 1, 2 Porque tipo, eu risquei Escrita Fantasma Porque não teve Eu risquei Escrita Fantasma Eu acho que sou eu Eu acho que sou eu Não, é que eu tava falando Mas não tava gravando Eu risquei Escrita Fantasma Muito útil Ah, então é o Roger É o Roger, é o Roger Troll Eu risquei Escrita Fantasma Risquei Escrita Fantasma Risquei Escrita Fantasma Porque não teve MF nível 5 também não Sobrou Impressão Digital e Orbe Fantasma E se você marcar os dois Vai dar Antu E se não marcar nada Não vai dar nada Spirit Box Impressão Digital, tira MF nível 5 Não me lembro Eu acho que teve, cara Então, eu não tirei Será que teve MF nível 5? Não lembro Mas só que Impressão Digital é difícil Ó, o que tá difícil nesse mapa É Impressão Digital e Orbe Deixa eu falar Eu acho que teve MF nível 5 Minha memória não é muito boa Pra isso agora aqui Minha memória não tá Eu não posso confiar nela 100% Mas eu acho que teve Então vai ficar sim E esse deu Aqui pra mim tá aparecendo o Jim Porque teve temperatura baixa Eu risquei a escrita fantasma Risquei o Dots E risquei o Spirit Box E deixei Impressão Digital e Orbe Sem marcar Ah, tá Eu risquei a Impressão Digital O Orbe eu vou buscar Se eu risco o Orbe Continua Jim, Rony e... Risquei É, eu risquei o Jim Risquei o Orbe Ele passou no Dots e não ficou, cara É Jim ou Twins, cara? Eu tô achando que é Jim Eu vou no Jim também 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 Putz, foi bem longe Valeu, eu ganhei o seguro, mano Não ganhou? Ganhei, valeu Ah, tá Que bom Eu acho que eu já vou saindo, pessoal Boa noite pra vocês aí Valeu Valeu, pessoal Valeu Valeu Vamos ver Vamos ver se a gente vai Nas próximas partidas Ganhar, 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 ganhar Eu ainda acho que a gente tem que subir O nível de dificuldade Ficar nas casas pequenas Até a gente Começar a fazer as mecânicas do jogo É, pode ser Eu concordo, Dior Tchau